Bem-vindo ao canal PadaOnePlay, quem fala com vocês é o PadaOne e o negócio é o seguinte, galera, olha, vamos lá, vamos lá, vamos lá. São muitas novidades em Fortnite e dia 4 de julho, tem uma... tem um spoiler, não sei se é um spoiler ou se é um boato, mas estão dizendo que vai ser real. Vai ter uma surpresa, dia 4 de julho, que é o dia da independência americana, vai ser lançada a skin do Capitão América. É, vai custar, deve custar uma fortuna, né, mas estão dizendo, vou deixar aqui na tela, estão dizendo que vai ser lançada a skin do Capitão América para Fortnite. Fortnite realmente está abalando as estruturas todas, muitas atualizações todos os dias, o tempo todo. E isso só foi possível tentar lançar esse spoiler ou esse rumor, porque descobriram lá nos arquivos que tem alguma coisa do Capitão América. Não sei se é o escudo, eu não entendi muito bem o que que tem lá, mas descobriram que tem algo relacionado a Capitão América. Então deram a entender que provavelmente vai ser a skin do Capitão América, dia 4 de julho. Seria sensacional, não seria? Cara, essa daí eu acho que eu vou ter que pegar, eu tô evitando, eu não peguei a renegada flamejante, mas a do Capitão América eu vou ter que pegar, vai ser complicado, né, vamos gastar os V-Bucks aí. Se você gostou do vídeo, se você gostou da informação, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, me siga no Twitter, Facebook, Instagram, siga tudo, siga tudo aí, tamo junto, compartilha com os amigos, agradeça a sua audiência aqui no canal, deixa o like, compartilha de novo, já falei compartilha, né? Ah, compartilha mais uma vez então, até o próximo vídeo, valeu, eu fui. Tchau, 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 tchau.